Rá, Pinhati, você vai perdendo o futebol hoje, pode ter certeza, olha lá o gol, olé, olé, tirou nada, tirou nada, veio, veio pra frente, ó, 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 ó o olé, ixi, tomei o gol. Galera, é o seguinte, a gente pode tentar fazer um campeonato aqui na Vila da Turma do Vidote de futebol, o que vocês acham? Comenta aí se vocês querem pra gente fazer e valendo prêmios de Natal e tudo mais no dia do Natal. Eu acho que pode ser bem bacana, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e mandando o canal pra todos os seus amiguinhos. Dúvida ou você vai fazer tudo isso em apenas 3 segundos, bora lá? 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui, pra gente saber quem de vocês é o Flash do YouTube. E aí, o que é isso aí? Ah, eu tô treinando como eu sou um ninja. Você tava aqui faz tempo ou não? Ah, eu tava te escutando, você resmungando até agora. Bom, vamos pro X1 então de futebol aqui do anime, então? Demorou pra você. Então vai, Piat, Piat, você é o juiz, beleza? Não, bola no meio, bola no meio, campeão. Tá apavorado, tá? Pode vir, pode vir. Aí, Naruto contra Sasuke. Vai! No já? É 3, 2, 1 e já Toma Toma então, então vem, então O X1 Bobão Eu sou o melhor do mundo Posso não ser, mas em minha cabeça Eu sou o melhor Então pode, então pode vir Então vem, então vem Ó, 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 no dibule Ó, no dibule, ó, no dibule Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, Junzão Tá apelando, hein Tá apelando Ativa sharingan Ativa sharingan Não vai ficar assim, não Agora Agora tá perdido Agora vamos fazer um Foi de brado World Quase gol contra Vai escada aqui, ó Ó Vamos, Sasuke Obrigado Obrigado Agora vou fazer o gol Agora já era Mentira Ferrou Agora vou pegar Foi o pênalti do que? Pênalti de falta de habilidade 3x0 pro monstro O juiz falou, tá falado Ele bateu aqui na placa, ó, sozinho Então vai, foi pênalti, coloca aí na marca do pênalti Foi falta de habilidade isso Aí tá, tá na marca do pênalti, então vai Um, 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 um Goleiro Goleiro Olá, gamatininha Você é o Naruto mesmo, de verdade Deixa eu ver Peraí, você é minha fã, calma aí É que eu tô É que eu tô num confronto Direto com o Sasuke Para de chutar a bola no gol Ai, os meus fãs Eu sou muito apaixonado por vocês Na verdade meus ídolos, né Bom, então fica na torcida aí pra mim Vai, Naruto Vai, Naruto Ah, que gol horroroso Deus, hein 3x2 Mó feio esse gol, esse gol mó feio Vai então Pro lado Pro outro O juiz mandou ir Orelha Tira o zagueiro De qualquer maneira Faz o gol com a batirinha Vai, Orelha, não, não É Deu pra perceber Que o Naruto e a gamatininha São os melhores no futebol, né Vixe Acabaram com o campo agora Nossa O que que fizeram aqui Bom Deixa quieto isso aí Que a gente tem Que ir pra praia Quem vai pra praia? Você vai com a batirinha? Ai, eu não vou pra praia hoje, não Sabe por quê? Eu vou inaugurar só no bate-bate Como assim bate-bate? É, inaugurou a pista de bate-bate Sério? Uhum Hum, deve ser legal Ah, é só pra beber? Ah, então a gente não foi convidado Aonde que é? É bem aqui, vem cá Deixa eu ver Ah lá, tá vendo? Lá do outro lado Ah, tá Entendi E pelo jeito O teu pretendente já tá ali, né O namoradinho Ah, é O bebê musculoseiro já tá ali já Ele me chama pra ir brincar com ele Ah, tá Então Então tá, né Só cuidado Que o bebê vidote Acho que fica bravo Não, olha Você matou minha ovelha de estimação Eu não acredito Você era um herói pra mim Eu sou um Do meu clã vingativo Nossa, credo Tá amarrado Tá amarrado e acorrentado Ó Eu vou abastecer o meu kart Que eu vou pra praia, então Vamos lá Vamos abastecer o kart E eu vou fazer meu bate-bate Que cor que eu faço, Naruto? O seu bate-bate Pode fazer da cor Laranja Que vai dar sorte Tá bom Pronto Já tô com o meu kart aqui Tchau, bebê gamatina Tchauzinho Vamos lá Vamos lá Acelera Quero ver pegar Vai pegar sim Vai pegar nunca Perdido Trolei o piado Oh 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 Cadê o Sasuke, Naruto? Ah, vocês tão pra trás Ah, eu acho que ele não sabe nem onde ele tá Pro começo de conversa Vocês tão pra trás Vocês tão pra trás Vocês tão pra trás Vocês tão pra trás, né? Oh 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 O pai é peludo Ô Ô Sasuke Ué Deixa eu te perguntar uma coisa O que é isso atrás da tua roupa É uma pokémon Você é um pokémon agora Eu tava jogando pokémon Ah já sei Vira de coça É um alvo pra jogar flecha Bom Eu não sei vocês Mas eu acho que eu vou Me refrescar um pouco agora Eu também Tá muito calor É eu vou me refrescar Eu vou ficar tranquilo Vou catar meu jet ski aqui ó E tchau obrigado vai Muita aí que eu vou te deixar lá no fundo do mar Que? Como assim? Eita tem algumas sereias ali Você já conversou com alguma sereia? Ô Sasuke Ah não? Não tem tempo nenhum? Não tem pinho? Não Eu sou um cara que vive pra treinar Ah tá Entendi ó Fazer o seguinte então Eita Agora Ela vai fazer o seguinte então Um, dois, três e Uou Olá Sasuke E Naruto Estávamos esperando você Vem cá Naruto Um, dois, três e Nós estamos algemando Ai Como assim algemando? Vamos levar vocês dois pro fundo do mar Para a gente aproveitar Para te dar alguns beijos A única diferença é que o Naruto Ele já foi feito isso Então você estaria um pouco esperto Então eu peguei e te algemei Para as coisas ficarem mais fáceis Ai Ô Sasuke Quem que é essa daí? É sua namoradinha? Que namoradinha? Você me colocou nessa Enrascada sozinho Mas agora você vai ter que me tirar Ah Te tirar Eu acho que está na hora Da gente chamar o Pinhate Mas eu não sei onde ele está Eu acho que ele foi embora Ele abandonou a gente aqui Será que ele abandonou a gente? E agora? Vai Vamos levar você pro fundo do mar Ai Ai É Elas estão beijando A gente de todo jeito Sasuke Eu acho que a gente precisa dar um jeito De sair daqui Aí eu vou Eu não sei Tenta quebrar a corrente aí Alguma coisa Ai Corrente Você não está algemado Só eu Mas eu não posso Estou fingindo né Como que eu vou tirar daqui Ai Ai E agora O que a gente vai fazer? Bom pessoal Pelo jeito parece Que estamos presos E algemados aqui Com as nossas Namoradas sereias Porém Eu preciso da ajuda de vocês Dá muito likezão Pra que essas correntes Se quebram todas Até o próximo vídeo Falou E tchau Tchau